Estamos aqui jogando com Henry, a piroca mais temida dos sete mares Henry é um taradão, ele quer pegar todo mundo Ele quer pegar as donas dos bares, as mulheres da cidade Ele é um pirata safadão Henry piroca do mar Henry piroca salgada Puta, Henry piroca Henry piroca de pau Puta, Henry piroca de pau é muito bom Eu gostei de Henry piroca de pau Henry piroca de pau tem um sonho Sonho de Henry piroca de pau é passar sua piroca no Kraken Ele quer passar a piroca no Kraken Então é o nosso objetivo de vida Para isso Henry sabe que precisará de dinheiro Para comprar o melhor navio Precisará de tesouros, de riquezas Para conseguir conquistar a piroca e todo mundo Agora eu entendi O que é a primeira contagem? A primeira contagem são navios afundados A segunda contagem... Você entendeu? Entendi, entendi, entendi Ô louco, agora tem até historinha? Estamos acordando bêbados no bar? Olha, já puxamos o quê? O canivoles Pegamos a banana Olha quem é daqui! É, morda, 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 morda Vambora Então equipamentos Nós temos as coisas que sempre teve Cadê o Henry? Henry piroca de pau Ele pega sua mãe E leva ela pro lalau Que coisa absurda Olá, sou o Harry O acumulador de frente dos meus amigos, colegas Ouvindo a seu gosto É de partilhar o máximo de ouro possível Olhar as ofertas do acumulador de ouro Certamente iria gostar de uma grande parte do ouro, Harry Como posso obtê-lo? Simples assim Use nossos mapas intuitivos que levam aos baús de ouro Trago os baús e antes que vocês dêem conta Nós teremos muito ouro pra distribuir Já que assim, manos Enquanto a gente tá sozinho Seremos piratas mais furtivos Certo? A gente vai evitar entrar em conflitos Contra qualquer outro navio Pelo menos enquanto estiver sozinho Até a gente conseguir uma tripulação aí Porque é impossível a gente tretar Nessa altura do campeonato Vamos inclusive já abastecer o canhão aqui Vamos carregar a bala de canhão Caso eu precise disparar e sair em disparada Não vai ser um problema Vamos para a nossa mesa de missões Ver qual que vai ser a nossa primeira jornada Um tesouro garantido pelo patético Shipwreck Fins Eu acho que é uma jornada tranquila Então estamos com ela dentro de nós Quase que literalmente Aqui estão os nossos tesouros Um deles é uma ilha que parece uma gota Ou um peixe Ou uma baleia Não, nada a ver, irmão E temos que procurar essa ilha por aqui Não deve ser muito longe Do outpost em que estamos Certo? Ela parece um peixinho Uma baleinha Aqui ó É a Chicken Isle Essa ilha aqui ó Que parece um peixinho E vamos começar a nossa primeira aventura oficial Porque agora vai salvar o progresso Do Sea of Thieves Ou seja, tudo que a gente fizer Realmente as nossas riquezas A gente vai carregar E eu só vou parar de jogar essa parada Quando eu tiver o maior navio dessa história E quando eu passar a piroca no Kraken Ok, talvez seja importante eu descer a vela Né, pessoal? É uma etapa importante do processo Eu já tenho uma ilha ali à frente Mas não é a ilha que a gente está procurando, né? Deixa eu conferir aqui Não, eu tenho que ir um pouquinho mais pro norte Eu posso andar mais um quadrantezinho E virar um pouco mais pro norte Olha, o mar está agitado Eita Meu amigo O mar está agitadíssimo Patif, segundo o skip Você usa a bandana pra tapar a testa Isso é verdade, meu amigo Se eu quisesse uma bandana pra tapar a testa Eu precisava comprar uma capa de caminhão E jogar ela assim por cima, né? É verdade Vamos ajeitar aqui a vela Pra tentar pegar um pouco melhor o vento Ih, mas o vento está ao contrário Então vou ter que jogar tudo pra direita A vela Patif, dá pra ver o mapa daí de cima Não precisa ficar descendo O quê? Como que eu vejo o mapa daqui de cima? Ah, olha ali, ó Olha Nossa, isso foi muito legal, velho É só virar ali, ó Puta, isso foi lindo Muito obrigado aí Quem deu essa dica Eu não tinha pensado Ali é a ilha que a gente está procurando, né? Mano, tem uma caveira brilhando no céu Que loucura, jovens Já começou como um pauleiro demais Será que o Kraken está por ali? Opa, peraí É uma ilha visitada Logo a gente já pode adicionar aqui, ó Em ilhas Ah, nossa primeira ilha, cuzão Peraí, deixa eu ajeitar bem o navio Agora eu vou levantar a vela Levantaram elas Bom, a gente está numa posição agradável aqui já É aqui mesmo o meu objetivo, né? Que eu estava vendo ali É, beleza Beleza, ó, mano O nosso navio está muito no meio do mar O que é preocupante Porque se alguém vier A gente vai ter dificuldades para sair Mas tudo bem Eu acho que já rola a primeira invasão Eu estou vendo daqui um esqueleto Deixa eu abrir aqui o primeiro mapa Ele está ali mais ou menos Então eu estou direitinho naquela ponta Tá, eu estou direitinho nessa ponta Ele está bem perto Eu tenho que entrar na areia até um pouquinho mais fundo É bem ali, ó Está tranquilo de pegar isso aqui A gente já vai pegar o nosso primeiro tesouro Direito É a primeira entradinha de areia A primeira entradinha de areia é essa aqui Passou da entradinha de areia Tem que ter uma bicolinha Tem que ser, então, aqui É isso? Deixa eu ver Achei, garoto Vamos embora Olha, um belo baú de merda, hein Que a gente achou aqui Pegaram o baú do náufrago Beleza Então temos o nosso primeiro navio Nosso primeiro baú É que bom Por enquanto estamos Somos piratas humildes, jovens A gente está começando na humildade da pirataria Olha que vista Que jogo lindo Como eu estou feliz Bom A gente vai deixar ele mais escondido Puta, eu não vou esconder muito não também Porque a ideia é realmente fugir, né Então beleza Primeiro baú pego A gente precisa localizar agora o segundo baú É uma ilha Aliás, são três ilhas pequenas Aliás, já achei a Snake Island aqui Está exatamente aqui A gente vai na ilha do meio Da ilha da cobra Aliás, deixa eu recarregar a minha Olha, eu tenho uma alfange Ah, eu tenho uma espada diferente Por causa da versão do jogo que eu tenho Vamos ver o baú de roupas Porque é possível que eu tenha roupas diferentes Mano, vocês estão me tirando Que eu já sou um pirata tão completo Cadê minha luva? Olha que da hora eu estou Mano, eu sou o cão negro, velho Ami, te respeito Eu sou o Black Dog Na moral, eu sou o cachorro Eu vou até dançar Então beleza Vamos para o próximo baú Norte, sul, leste N, S, E A gente precisa ir para o E agora Deixa eu levantar a âncora Levantar âncoras Ah, estou sozinho novamente Olha minhas mãos, velho Nossa, que da hora Na moral, eu estou sozinho Eu vou meter o navio mais Mais furtivo, mano Porque assim chama muita atenção Opa, faltou uma lamparina aqui ainda Tá, é uma parada que a gente não quer chamar atenção, né Essa aqui pode ser a ilha da cobra? Pode ser a ilha da cobra essa aqui, hein Estou indo full NA E aquela ali me parece... É, pode ser a ilha da cobra Não parece que tem mais nenhuma ilha no caminho, não Deixa eu até ajeitar um pouquinho Para o lado aqui E aí vamos ajeitar a vela ao vento Para tentar alcançar... Opa, matar... Nossa, que vento horroroso, velho Segunda vez que eu pego esse vento horrível, mano Ao lado da ilha da cobra Parece que tem uma outra ilha Meio complicada ali, hein, mano Tu matou uma caveira Não, mas matar a caveira eu não marquei, não Os símbolos de caveira Não são caveiras assassinadas São vezes que eu morri Opa, mais uma ilha Aí sim eu marco Temos mais uma ilha A ilha da cobra A ilha da cobra Para Henry Piroca Beleza A parte boa é que a gente está Numa posição razoavelmente próxima De onde é o baú de tesouro, certo? Ele é realmente bem perto dessa entradinha Tem uma entradinha de areia A ilha é... Deixa eu conferir Deixa eu bater o meu mapa com aquele ali Porque tem um zoom maior Que aí eu tenho uma noção melhor da minha posição A ponta do meu navio Está mais ou menos na altura ali Que eu preciso... Que eu preciso entrar, né? É Então eu vou bem pela pontinha do meu navio Pulo Enquanto na areia Um pouquinho para a direita O jogo está maneiro O jogo está maneiro Eu estou empolgado demais Tá, então o meu navio está ali Naquela ponta, né? É uma cobra, mané A ilha da cobra tem cobras Ok Faz sentido Mas ela não morre Tá, ok Talvez cobras não sejam um problema Ok Então A parada é a seguinte Eu não sei se ele está... Ele não está na praia Ele está na parte superior Então eu vou ter que seguir por aqui Vou ter que subir na ilha Aqui, ó Essa trilhazinha aqui é a única Que está disponível Pelo que eu vi no mapa Aí eu tenho que seguir ela E ali no meio, tá Vai ter uma grande pedra A minha direita Eu acompanho essa grande pedra A minha direita Até mais ou menos aqui Não Eu estou muito na beiradinha Tem mais uma grande... Tem uma grande pedra por aqui Essa é a pedra Eu estou exatamente em cima da marca Olha um porquinho Eu estou bem em cima da marca Mas eu não posso cavar na pedra Então é ao redor da pedra Creio eu Caralho, eu vou escavar ele inteiro E não vou achar Tá, ok Errei Errei horrores Errei horrores o meu... Ah, garoto Tinha uma marca Tinha uma marca Henry Piroca Acabou de concluir mais uma jornada Então beleza Pegamos aqui o baú do naufrago E vamos de volta para o nosso navio Está ali abandonado no meio do nada Vocês esqueceram da conta dos baús Os baús é só quando eu vender Mano, não vou... Tipo, peguei o baú Não vou contar não Vamos só quando eu vender Amanhecer o dia Ou seja, navegar furtivamente Já não é mais uma opção Deixa eu colocar esse baú por aqui A gente tem dois baús já Como são dois baús merda Eu poderia até ter medo de... De arriscar mais uma campanha Mas eu vou fazer mais uma campanha Um ovo de ninho guardado pelo patético Bucobats Procure o ouro onde o pirata patético Nesta jornada de iniciação Eu vou dar uma acelerada Porque essas primeiras missões são muito ruins Então, tipo, até se eu for roubado Foda-se Eu só quero concluir as missões Para ganhar nível Tá, é uma ilha grande Nossa, parece bastante essa aqui, né? Deixa eu ver se é ela É ela mesmo, mano Já achamos já Puta, só que ilha grande Com lugar para parar o navio Até um pouco preocupante Se não entregar, não dá XP Mas vocês acham que então... Bom, vamos ver então Vou entregar Quem acha que eu devo entregar Vota 1 Está perto aqui Dá para ir tranquilo A gente já achou, inclusive, o próximo objetivo Ou vou lá e pego mais um Caralho Vocês estão tudo querendo que eu vá entregar Aí vocês estão em choque, hein? É claro Bom, vocês querem que eu vá entregar Então eu vou confiar em vocês A gente vai viajar em rumo ao sul Vamos entregar esses dois baúzinhos Que são dois baúzinhos tão ruins Vocês vão ver Mas tudo bem Eu vou... Vocês ditam o destino de Henry Piroca Rapidão a gente entrega o navio... O baú também É bom que a gente até vê se... Ai, meu Deus Tem que virar o navio Vira o navio Vira o navio Vira o navio Vira o navio Tem a direção errada Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá, vamos lá Rapidão a gente entrega Até melhor mesmo Vamos jogar safe Porque a gente tá full... Tá full solo aqui por enquanto, mano Deixa eu ver se esses moleques Inclusive já colaram o discord Ninguém ainda colou Ih, tem um navio ancorado lá, hein Ah, bateu Caceta Caraca, viu, velho Isso aqui eu não tava esperando, não É... Venderam o baú Beleza 87 moedinhas de ouro Já é alguma coisa Vamos lá pegar o outro baú Não esqueça de passar na gorda Ah, não A gorda eu vou guardar Por quando o Drizz estiver aí Pra gente fazer festa Eu, Drizz e Estelinho A gente fazer festa com a gorda Por enquanto a gente tá full traps Somos todos piratas Malvados e merda Tem um navio ali Vamos, vamos, mano Vamos meter o louco aqui Vamos ver Ah, me equivoquei Fui em outro navio, pessoal Ah, olha só Tô no navio errado Eita Olha que... Não fala nada Não fala nada Não comenta Não comenta Não comenta, tio Não comenta, tio Para a galinha Para a galinha de fazer barulho Somos todos piratas Não é aqui, não é aqui, né Não, não é esse, cara É o dali, ó A galinha dourada Vamos agir natural, né Somos todos piratas Malvados e venerados Eu vendi uma galinha Ganhei 115 dias Ei, eu sou a mercadora sênior Vamos pegar alguma oferta dela Já que eu não peguei É... Entregue um carregamento Para um cliente Entregue um carregamento Para um cliente Tá, eu vou pegar uma das missões Aqui dessa mina Porque qualquer coisa Uma súplica elaborada Da patética senhora Oberg Um apelo por ele Da patética senhora Tarrant Uma incumbência glamourosa Do patético senhor Grove Então vamos Uma súplica elaborada Sim, vou pegar essa missão Ela é grátis, né Então por isso que a gente pegou ela Além do que eu já tenho Algumas missões lá no navio Então tá tranquilo Arroi, marinheiro Oh, na moral, tio Vocês vão ficar me julgando mesmo Porque eu roubei a galinha Na moral, na tru Tem algum político Roubando seu dinheiro aí agora, rapaz Eu roubei uma galinha Ladrão Somos todos piratas Será que tem mais alguma coisa Para vender aqui no meu navio? Oh, arroi Engana, arroi Corre, moleque Corre, moleque Vamos Vamos Arroi Arroi Amigo Arroi Adeus Amigo Arroi Arroi Euro